Música Fala ai galera Beleza aqui é o Toksai Trazendo mais um vídeo aqui pra você Trazendo meu primeiro vídeo Primeiro vídeo De uma série Que é a continuação de uma série que já acabou Que é Ben 10 Alien Force Vilgax Atax Galera Esse jogo aqui Pra ser sincero Eu joguei ele um pouco Na infância Mas não muito Porque eu tinha ele pro meu PSP E o meu PSP Eu não pude curtir ele muito porque Basicamente uma vez Eu deixei ele cair no chão E o A bateria A bateria A bateria dele Rachou no meio Eu tenho que comprar uma bateria nova Vamos um novo jogo né Vamos lá Ben 10 Alien Force Se eu não me engano Se eu não me engano acho que eu cheguei até Até a parte que você libera o gosma Se eu não me engano acho que eu cheguei até a parte que você libera o gosma Que na primeira fase você tem todos os aliens liberados Mas daí Mas daí no final da fase O Ben usa demais a bateria do Omnitrix Daí ele não consegue ter acesso pra alguns aliens É uma desculpa pra você começar o jogo mais fraco É uma desculpa pra você começar o jogo forte Pra depois ficar mais fraco É uma desculpa Agora Agora A terra será minha Psyphon Por favor Faça o nu Faça o projetor de nulidade Sim Vilgax Vamos Vamos libertar essas crianças Ah Psyphon Agora Vai para a batalha Sim senhor Psyphon Não Não acabe com ele Claro Claro senhor Psyphon Vá para baixo E acabe E eu quero a cabeça do Ben Denison Meu Deus Psyphon O que? Psyphon 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 Podem ir Viu Vilgax Deu ordens Então vá Tudo bem É a hora do herói Calma Professor Paradoxo Psyphon Ya eu Como ela vai ver vocês de novo Como vocês estão Vocês estão Não, eu li Não, eu li Não, eu li que ele faz É que não está com legenda nessa parte aí Não estou conseguindo entender bastante coisa Não, eu li Explicando aí que vai acontecer alguma coisa. É o time de hero. Beleza, basicamente esse jogo, eu acho que é o primeiro jogo do Ben 10 que tem exatamente 10 aliens. É o primeiro jogo do Ben 10 que eu vejo que tem exatamente 10 aliens. Que é o Ben 10 mesmo. Temos aqui todos os 9 aliens do Força Alienígena. E pra substituir o Alien X, já que a gente não pode começar com o Alien X, é muita apelação. Temos o Bala de Canhão aqui, ó. Bala de Canhão, mano. Ai que saudades dele que eu tava no Protect of Earth, mano. Vocês sabem como ele é apelando o Protect of Earth. Meu Deus. Vilgax Bloid. Tá. Deixa eu ver se deram uma nerfada nele. Parece que sim, ele não tá mais tão apelão quanto antes. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, se querem que essa série continue, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver as notificações. E me siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tô na descrição. E o grupo no Discord, vai tá aí na descrição também. O canal do GabiPod no card. Vamos lá. Lembrando que o GabiPod quer trazer uma série de Harry Stickmin no futuro. Harry Stickmin Collection. Vai, Macaco-Aranha. Macaco-Aranha. Macaco-Aranha, se eu não me engano, a gente usou muito no meio das Alien Force. Acho que usamos mais a Raia Jato. A Raia Jato. Macaco-Aranha é legal. Vamos testar os Aliens novos que nunca apareceram, né? Tipo... O Gosma. Vamos ver como que o Gosma é. Gosma! 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 Vamos lá. Aqui vai precisar do Ernomossauro. Vamos virar ele, então. Aqui. Ernomossauro. E o Mongossauro. Pelo menos o Ernomossauro aqui parece que ele não gasta tanta bateria do Omnitrix. Parece que a bateria do Omnitrix nem gasta, na verdade. É que faz mais sentido, já que o Ben 10 do Força Lenin já não tem bateria no Omnitrix mesmo. O Omnitrix dele não precisa de bateria, não precisa de recarga. Não é, Bel? Ele pode se transformar no Omnitrix. Ele pode se transformar no Omnitrix a hora que quiser. Ele tem até acesso ao controle mestre. Ele tem até acesso ao controle mestre. Ah, isso aqui tá difícil de atravessar. Vai ter que usar seu poder. Tudo bem. Vamos virar aqui um Macaco-Aranha. Então, vamos vir aqui e pegar esse negócio. Isso aqui é upgrade, tá? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Ô Victor. Por quê? Dá um corte aí bem rapidinho. Por quê? Porque eu quero usar esse controle pra criar alguma coisa. Ah, nesse caso não precisa de corte então. Só me dá o outro controle. Ah tá, esse controle serve. Pronto? Pronto galera. Beleza. Ah, meu Deus. Ae, consegui chegar aqui e pegar mais um upgrade. Ae. Upgrade de energia. Que na verdade não faz diferença já que pelo que eu vi a bateria do Omnitrix não gasta. Não sei nem por que tem barra de energia. Parece que não gasta. Aqui eu acho que tem que virar o Ernomossauro. Que ele é o único que consegue quebrar isso. Ae, desligamos a eletricidade. Agora podemos vir pra cá. Agora eu quero testar os outros aliens que não tinha. Tipo o Cromático. Vamos ver. O Cromático era um alien que eu gostava, pra ser sincero. Eu tinha um brinque... Eu tinha um boneco dele que era um... Que era gigante. Eu tinha um boneco do Cromático que era gigante, mano. Eu gostava bastante dele. Cromático! Sem contar como é que ele fala o nome dele. Tipo, Cromático! É muito legal. E inclusive eu comecei a... Eu tô assistindo o Ben 10 de novo. Só pra lembrar das coisas, né? E... Eu já... Eu já assisti até a parte do Omniverse já. Então, basicamente é isso. Olha, galera. Eu não sei se eu vou trazer os jogos do Omniverse. Acho que eu vou sim. Só que... Eu não gosto muito dos jogos do Omniverse. Principalmente do 2. Porque... Um até é mediano. Mas o 2... Tipo... Inventar aquele negócio de ser joguinho de celular... Aí não fica legal, sabe? Ah, uma coisa que eu percebi. A bateria do Omnitrix gasta sim. Quando você usa poder, ela gasta. Quando você usa poder, a bateria do Omnitrix gasta. Mas ela recarrega rapidamente. Mas ela recarrega rapidamente. Olha só. Quando você gasta... Quando você... Quando você usa poder, ela gasta. Um pouco sim. É verdade. É só não usar os poderes. Vamos lá, galera. Vem 10. Viu Gax. Ataques. Viu Gax. Ataques do Viu Gax. Ataques do Viu Gax. Ataques do Viu Gax. Ataques do Viu Gax. E pelo visto, o título não é clickbait. Porque como vocês viram no começo do jogo... Hmm... Hmm... Tá, vou... Já costou friagem. Não, é. O raia jato. Posso usar tanto a raia jato quanto a friagem, na verdade. Vamos usar a friagem. Não, Gabriel Basicamente eu tenho todos os aliens liberados Isso aqui é Fala que alien que eu tenho que usar É que eu tenho que lembrar que esse jogo Foi feito pra criança de 10 anos É que eu tenho que lembrar que esse jogo foi feito Pra crianças de 10 anos ou menos Ou mais Não, ou menos porque Jogo pra criança Jogo pra Jogo A partir de 10 anos Não é Mais criança Pra jogar esses jogos É que eu gosto bastante De main 10 É por isso que ainda jogo E também porque trazer esses jogos Dá uma nostalgia Essa primeira fase aqui Eu lembro que ela era bem longa mesmo É muita coisa É muito legal Ae Beleza, vamos lá então Uma coisa que eu lembro que eu gostava De fazer nesse jogo É basicamente entrar no elevador Corno Almoçauro Aí você consegue ver por dentro Dele e ver que o cara Não tem textura Não fizeram textura dele por dentro Olha aqui Ele basicamente Não tem colisão, sabe Nossa, meu Deus Vamos lá Vem 10 e o Gax Atax Laser Drone Ah, basicamente são os mesmos São as mesmas coisas do São basicamente Os mesmos Inimigos do Protect of Earth Só que parece que Que alguns Que tem alguns novos Mas parece que tem Os mesmos inimigos do Protect of Earth Tá, basicamente A gente vai ter que virar O Artropode aqui Que é o novo Alien Artropode E basicamente Com a inteligência dele A gente vai resolver Esse puzzle aqui Eu acho que era 3 2 5 9 8 9 9 8 7 9 8 7 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16 15 16 16 17 15 16 16 Ae Ah tá Entendi Ah tá Entendi 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 Ah, pra conseguir entrar Vamos ter que virar o hernambossauro Pra destruir esse negócio Tá bom Vai Nossa Vamos lá 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 Eu vou virar o macaco-aranha É só pra não quebrar as coisas aí Quando eu estiver andando o hernambossauro Eu percebi que quando você anda o hernambossauro quebra tudo Eu não consigo Vamos lá Vamos lá Tá Ah De qualquer jeito isso aqui é ser quebrado Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá bom. Já entendi. Basicamente tem que virar o Arnambossauro e bater nisso até ficar assim, uma rampa. O Arnambossauro subir e quebrar isso. Aí vai tirar a eletricidade dali. Aí vai tirar o arnambossauro e bater nisso até ficar assim. Aí vai tirar o arnambossauro e bater nisso até ficar assim. Vai. Aí vai. Aí vai. Aí vai tirar o arnambossauro. Vamos lá. Quatro. Tá. Três, cinco, dois, um, nove. Três, cinco, dois. Cinco, sete, um, oito, dois. Cinco, sete, um, oito, dois. Aê. Ó. 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 Tchau. Ó. Ó. Vai, 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 vai Isso A gente vai usar mais o Enomossauro mesmo Pô, caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah tá, já sei como passar disso Ah tá, já sei como passar disso É mesmo? É mesmo? Ah tá, já sei como passar disso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?